Quais as melhores técnicas de Copyright? Quem costuma fazer essa pergunta é sempre iniciante, não tem jeito, porque quem é avançado, quem já é macaco velho, sabe que é só uma pergunta que não tem relevância nenhuma, porque as melhores técnicas variam de copy para copy, de projeto para projeto, não existem melhores técnicas, existem as técnicas que estão no momento certo, no local certo, além disso, esse negócio de técnica é mais uma tentativa de milagre, ah não, vou usar essa técnica porque isso é o que vai fazer a cereja do bolo, não, é um contexto, é o todo, então esse é um tipo de pergunta muito comum de iniciante, mas que a resposta é, não existe, o que você vai ver é que com o tempo, você vai ter as suas técnicas preferidas, então para você elas são as melhores, porque são suas preferidas, ou aquelas que você tem mais afinidade, que você sabe usar com mais maestria, então nesse caso elas vão ser as melhores para você, isso você só consegue com o tempo mesmo e com a prática. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí